Ontem também, agentes da Polícia Federal e técnicos da Comissão Nacional da Verdade deram início ao processo de exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. O grupo esteve no cemitério onde ele está enterrado em São Borja, no Rio Grande do Sul. A exumação foi pedida pela Comissão Nacional da Verdade e por familiares de Jango por haver suspeita de que o político teria sido envenenado por agentes a serviço da ditadura militar. Na versão oficial, João Goulart morreu de ataque cardíaco durante exílio na Argentina. A análise dos cestos mortais do ex-presidente será feita em Brasília, mas a data ainda não foi marcada.